Boa noite amigos que acompanham aí o Contabilidade TV, o seu canal contábil no YouTube. Antes de tudo eu peço que vocês se inscrevam no canal, pra isso é só estar dando um clique aqui onde estou passando o mouse. É muito fácil, é gratuito. Com apenas um clique você vai ter várias questões comentadas aí do exame de suficiência, reportagens, muita coisa interessante aí sobre a contabilidade e as finanças. Hoje vamos estar resolvendo mais uma questão do exame de suficiência. Vamos estar resolvendo a questão número 32, que caiu na primeira prova do exame de suficiência de 2013 pra bacharel. Ela fala aí sobre a depreciação. Então vamos estar resolvendo ela juntos. Uma sociedade empresária adquiriu uma máquina no dia 14 de 6 de 2012 por R$ 190 mil. Para deixar a máquina em condições de produzir, arcou ainda com gastos de R$ 12 mil, referentes à instalação. Concluída em 31 de 7 de 2012, em 1 de 8 de 2012 a máquina estava em condições de funcionamento. E em 1 de 10 de 2012 começou a ser utilizada na produção. A empresa estima que a vida útil da máquina é de 8 anos e utilizará o método das cotas constantes para cálculo da depreciação. O valor residual estimado para a máquina é de R$ 10 mil. De acordo com o NBC-TG27, ativo mobilizado, ao final do ano de 2012, o saldo da conta de apreciação acumulada relativo à máquina será D. Ele tem aqui 4 alternativas, como de costume. Vai dar a letra A à letra D de dado. Temos que estar encontrando o valor da depreciação acumulada. Como que eu faço cálculo aqui? Vamos estar resolvendo ela juntos aqui. Eu vou estar abrindo a mesma questão aqui do lado esquerdo, no meu navegador. E do lado direito eu vou abrir o Excel, a gente vai resolver ela junto, vai ser bem tranquila. A primeira informação que eu preciso encontrar aqui é o valor depreciável. Como que eu encontro o valor depreciável? Você vai ter que estar pegando aí o que foi gasto para estar comprando essas máquinas, menos o valor residual. Como que ficaria então? Ficaria R$ 190 mil, que foi o que a gente precisou para estar comprando, mais R$ 12 mil que a gente teve que gastar para colocar em condições de uso. Mais R$ 12 mil, menos o valor residual, que o exercício te fala que é R$ 10 mil. Sendo assim, temos o valor depreciável de R$ 192 mil, como apareceu aqui no meu Excel. Se você não está enxergando muito bem, eu peço que você aumente a resolução do vídeo no YouTube. Com certeza aí vai estar dando para enxergar bem nítido. Aí a depreciação por ano a gente vai estar encontrando aqui em seguida, é o segundo passo. Quantos que a gente deprecia por ano? O exercício te fala que a vida útil da máquina é de 8 anos, e o nosso valor depreciável é de R$ 192 mil. Então, um cálculo bem simples, você vai pegar R$ 192 mil, que é o valor depreciável, e dividir por 8 anos. Vamos encontrar então o valor da depreciação por ano, que é de R$ 24 mil por ano. Daí agora a gente tem que saber quantos que a gente vai depreciar por mês. Porque o exercício, ele quer saber qual que é o valor da depreciação acumulada. Como que a gente faz para encontrar o valor da depreciação por mês? Você vai pegar aqui R$ 24 mil, que é por ano, e dividir por 12 meses. Óbvio, né? Um ano tem 12 meses. Então, a gente sabe agora que ela deprecia R$ 2 mil por mês e R$ 24 mil por ano. Qual que seria a depreciação acumulada? A depreciação acumulada, ela vai começar aqui a partir dessa data, que ela está em condições de funcionamento. Então, a data é 1 de 8 de 2012. E o exercício, ele te pergunta, ou seja, ele começa a depreciar em 1 de 8 de 2012, e o exercício, ele diz aqui embaixo. De acordo com o NBCTG 27, ativo mobilizado, ao final do ano de 2012, o saldo da depreciação acumulada relativo será D. Então, ele começa a depreciar em 1 de 8 de 2012, até o final de 2012, que ele quer saber. Temos então mês 8, mês 9, mês 10, mês 11, mês 12. Temos 5 meses, então, de depreciação. Lembrando que a máquina começa a depreciar quando ela está em condições de funcionamento. Sendo assim, a gente vai pegar aqui o valor de R$ 2 mil, que é a depreciação do mês, por mês, vezes 5 meses. 1 de 8 de 2012, até o final do ano. Vamos encontrar o valor de R$ 10 mil. O valor de R$ 10 mil, então a depreciação acumulada vai ser de R$ 10 mil. Portanto, é o gabarito letra D de dado. Questão aí bem tranquila. Se ficou alguma dúvida, eu peço que vocês mandem para o e-mail contabilidadetv.com, vou estar tendo o maior prazer em respondê-las. Também peço que vocês se inscrevam no canal. Para estar se inscrevendo no canal, eu vou estar deixando um link aqui, que é só estar clicando. É muito fácil e é gratuito. Com isso, vocês vão estar acompanhando questões comentadas, novos upload, enfim, muita coisa interessante sobre a contabilidade. É só clicar aqui neste link. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima questão. Sucesso na carreira de contador. Um abraço, valeu! Um abraço, valeu!